Olá, seja bem-vindo a um gameplay gravado profissionalmente aqui do jogo Super Mario Mario do carro Vou fazer um gameplay aqui gravado profissionalmente Sem nenhum corte, sem nenhum medício Mario E aboquetei esse carro verde aqui muito bonito Nessa primeira fase aqui Esse jogo é do console Gamecube Que é um console que tem muito em comum com um cubinho de queijo Em seu formato, não em seu material, senão seria chamado de game queijo E nesse jogo a gente tem a proeficiência de ficar fazendo drift Como se fosse do Velozes e Furiosos Ótimo filme, estrelando Tony Ramos e Gloria Pires E aqui você pode usar algumas trapaças Como se você estivesse na série animada Corrida Maluca Que nenhum dos senhores deve conhecer porque é velho pra caralho Todo o dirigimento desse jogo É baseado nessa mecânica de ficar escorregando o carro pro lado Igual um sabão quando cai no banho É muito difícil você passar por esses tubos aqui sem perder velocidade Então você tem que estar sempre atento para o posicionamento dos seus inimigos E sempre atento para todo tipo de coisa Sempre atento para todo tipo de coisa que pode vir a te atingir nesse mapa aqui Realmente exige muita concentração jogar esse jogo Não é todo mundo que conseguiria comentar esse jogo e jogar perfeitamente Sem fazer muitos erros Por causa da concentração Vocês podem ver que eu estou em terceiro lugar Porque o jogo está me trapaceando Mas não tem problema A gente pode ainda conseguir ganhar o primeiro lugar Que é o objetivo de toda a corrida Caso vocês já tenham assistido Fórmula 1 Vocês sabem como funciona esse negócio de corrida Não é uma coisa inventada por um brasileiro Assim como esse jogo foi inventado por um brasileiro Oscar Niemeyer que inventou esse jogo Em 2008 E foi uma grande conquista para o Brasil Ter essa representação dos jogos aqui Geralmente é um mercado dominado pelos americanos Fui atropelado por um trovão Mas não tem problema Não tem como perder essa partida Já ganhei aqui a primeira corrida Está em primeiro aqui no placar Porque a gente ganhou o primeiro lugar Geralmente é assim que funciona Caso você... Aqui como nas corridas da vida real O objetivo é chegar em primeiro lugar E errei aqui o turbo Eu poderia ter saído com mais velocidade Se tivesse apertado o botão na hora certa Mas eu me distraí falando aqui Informações super relevantes sobre esse jogo Olha nós temos aqui Uma praia cheia de patinhos bem amigáveis Ela arremessou o corredor para longe ali Mas no geral são bem amigáveis Diferente dos patos da vida real Que são... Ô caralho! Como eu dizia são diferentes dos patos da vida real Os patos da vida real são maníacos Loucos Necrófilos Eles são estupradores horríveis É a verdade Eu vi isso no Discovery Channel Eu acho isso uma informação bem relevante Para se colocar num vídeo de Mario Kart Temos que educar o povo brasileiro A acabar com esses patos Que são ameaça à família brasileira E se você votar em Minas Só em mim eu prometo acabar com todos os patos do Brasil Um abraço para o meu amigo Pato Binsen De vez em quando ele assiste os vídeos aqui Ele não é um pato de verdade Ele é um humano que atende pelo nick de pato O que é muito melhor do que esses patos malditos do inferno Só uma praga realmente do Brasil A gente não pode ir para a rua E não se incomodar por esse Ah, foi atropelado por uma casca de bacana Errei aqui O nome do objeto Era uma nasca de bacana Uma puta merda Tem que tomar cuidado agora com esses patos no final da corrida Porque eu posso acabar perdendo o primeiro lugar O que me deixaria puto Afinal eu sou um jogador de videogame profissional Caso você não tenha reparado Esse gameplay está sendo gravado ao vivo É uma habilidade que só os jogadores de videogame mais audazes conseguem Jogar e comentar de maneira tão suprema quanto eu Mas eu tenho anos de treinamento Eu não recomendo que vocês tentem fazer isso em casa Porque vocês podem morrer Eu acho que eu vou até inclusive trocar o meu personagem da frente um pouquinho É... Pra dar uma variada, não é mesmo? Eu vou trocar de volta Porque eu acabei não conseguindo utilizar meu negócio Trocar de volta para o personagem que estava antes Vocês podem ver que tem uma... Uma casca gigante voando pelo mapa Isso é um dos objetos que me atacam Enquanto eu estou aqui tentando fazer uma corrida limpa Sem utilizar de nenhum artifício Pra ganhar posição sobre os meus inimigos Mas não pode se esperar esse tipo de... De atitude de todo mundo, não é mesmo? Tem pessoas boas que nem eu E tem pessoas ruins que nem... E fui pulada errada Não se preocupem, eu vou me recuperar Eu sempre me recupero Tudo bem, eu consegui me recuperar E agora eu só preciso atravessar a linha de chegada Não era a linha de chegada Bom, agora nós vamos à última corrida Desse set de quatro corridas E provavelmente será uma vitória fácil Porque como eu disse anteriormente Eu nunca perdi uma corrida em toda a minha vida Estou perdendo no momento Mas é por escolha própria Pra eu me preparar pra ganhar depois Muita gente faz isso Inclusive é uma tática muito comum De se colocar nos filmes O herói fica mal durante um bom tempo E depois ele ganha do vilão Porque é um filme Tudo que acontece na vida real Não consegui me desviar Do cacto, do demônio Mas tudo bem O pior problema desse lugar É esse monte de areia Eu me sinto No piscinão de ramos aqui Só que sem água Mas não se preocupe Eu tô sentindo a maldade No coração desse ser humano Ali na minha frente Mas está tudo bem Ele não me lançou O que ele... Ele lançou só aquele erro, né? O que importa na vida é ganhar A gente tá aqui no... Legito antigo, né? Que é... Um lugar do Brasil Que... Oh, caralho Que é fora do Brasil Apesar de eu não estar familiarizado Com esse tipo de terreno Eu posso me adaptar facilmente Já que sou um jogador De videogames profissional Não é todo mundo que consegue Se adaptar a esse tipo de ambiente Mas o profissionalismo Às vezes fala um pouco mais alto No coração da pessoa Eu tentei pegar aqui O negócio Errei de novo Errei de novo Uau Eu não acredito Que eu não vou conseguir passá-lo Por causa de um trovão Um trovão me atrapalhou Gente, aqui nós temos A minha primeira derrota em vídeo Eu estou com muita vergonha Não sei se vou conseguir postar esse vídeo Apesar de que Como eu ganhei a cópia Eu acho que eu vou postar sim Porque eu sou Melhor do que todos os outros Enquanto isso Eu me despeço de você Nesse vídeo Se você quiser ver Gameplays da mais alta qualidade Gravados profissionalmente Não se esqueça de se inscrever no canal E dar like nesse vídeo Eu vejo vocês na próxima Adeus Eu vejo vocês na próxima